Não é por estar na tua presença Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete, mas tem do que dizer Cê tá de lascar, cê tá de doer E se vai continuar enrustido com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste, há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis Por isso fala o seu bem, ou tira ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz Mas aqui ninguém não aguenta mais São três horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Não é por estar na tua presença, meu presado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais São três horas, o samba tá quente São três horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Deixa a menina sambar em paz Atrás de um homem triste, há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis Por isso fala o seu bem Por isso fala o seu bem, ou tira ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Por isso fala Por isso fala o seu bem, ou tira ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Que pa passarla da cabeça Que pa passarla da cabeça Que pa passarla da cabeça Que paesihan coração Graça, meu querido rapaz Que pa représ avec 잘못 Que pa passarla da cabeça Que pa passarla da cabeça Que paesihan coração Gólicoptê Guoa Amém.